A Polícia Militar realizou a operação sentinela na noite de domingo na rodovia MG55. Na fiscalização, diversos veículos que passaram pela rodovia foram fiscalizados. Em um gol, placas de pinhal estavam com o doutor não habilitado e o veículo não estava devidamente licenciado. O carro foi apreendido e devido à falta de agente de trânsito rodoviário, não foram confeccionados os autos de infração. Também durante esta operação, foi abordada uma motocicleta com placas de jacutinga e o condutor não possuía carteira de habilitação e não portava documentação obrigatória. Após pesquisa, foi constatado que o veículo está devidamente licenciado e foi liberado a uma pessoa habilitada. A polícia recebeu denúncias de que havia um homem fazendo ameaças a outras pessoas na praça doutor Alcís Mosconi. Ele estava, ele foi preso e estava com uma faca com aproximadamente 17 centímetros de lâmina cortante. Olha aí os ladrões entrando nas casas. Dessa vez, agora uma fábrica de bolacha localizada na rua Luiz Tivanin. Eles arrombaram o vitrô e levaram um aparelho de som com duas caixas e diversos materiais. A vítima não tem suspeitos. O dono de um sítio localizado no bairro da Soves entrou em contato com a polícia e contou que ao andar pela sua propriedade encontrou uma moto com placas de paraisópolis. Ao consultar no sistema, foi verificado que não havia nenhuma queixa de furto. Ao lado do veículo foi encontrado documento pertencente a uma motocicleta e um capacete. A moto foi removida ao pátio credenciado. E uma caminhonete que tinha sido furtada em Andradas foi localizada na estrada vicinal de acesso ao Pico do Gavião. Uma denúncia informou à polícia que o veículo estava abandonado no meio da trilha, dificultando o tráfego. O furto aconteceu quando o proprietário de 42 anos estacionou a caminhonete avaliada em R$ 50 mil na Rua dos Barros, no Jardim Santa Bárbara. Já no Jardim Itália, foram furtadas uma furadeira, uma serra circular e uma serra corta-piso. As ferramentas estavam guardadas dentro do forro de uma construção. No início da tarde desta segunda-feira, aconteceu um acidente no cruzamento da sua esquilino Gonçalves Lopes e padre Mariano Garzo. O condutor de um Santana não respeitou a sinalização e bateu em um veículo fiorino. Um dos passageiros foi levado para a Santa Casa com ferimentos na testa, passou pelo médico e foi liberado. Desconhecidos atearam fogo em dois caminhões que pertencem ao proprietário do serviço de guincho credenciado do Detran. O fato ocorreu na noite de domingo. De acordo com informações do boletim de ocorrências, os autores arrombaram uma cerca que dá acesso aos fundos do pátio destinado a guardar veículos. E atearam fogo em dois caminhões guinchos. O incêndio foi contido por um caminhão-pipa de propriedade da Prefeitura de Andradas. O proprietário João Carlos avalia os prejuízos desse incidente. De acordo com ele, o prejuízo poderia ter sido ainda maior. Eu, na volta das nove e meia, dez horas mesmo, me ligaram que só tinha caminhão guardado aqui no barracão em frente ao meu pátio. Aí eu falei que tinha, ele falou, vai lá que tem um caminhão pegando fogo. Aí eu vim e cheguei aqui e já está, praticamente esse caminhão grande estava em chama já. Já estava em chama, tentamos apagar o grande, não conseguimos. Os extintores, deu para pagar o outro, o menor. Enquanto chegou o caminhão-pipa, não conseguimos apagar, mas estava muito alto o fogo. A gente estava apavorado, nervoso, não sabia o que fazia. Um prejuízo de aproximado de uns 40 mil reais. Foram encontradas no local duas garrafas PET contendo gasolina. A polícia constatou que há sinais de arrombamento na cerca do pátio e acredita que o incêndio pode ter sido criminoso. Imediatamente as viaturas já deslocaram para cá, deram apoio no combate ao incêndio, fizeram algumas diligências para ver se localizavam os autores, os envolvidos, tendo em vista que algumas garrafas PET com gasolina foram abandonadas. Porém até o momento ninguém foi preso, o boletim de ocorrência foi confeccionado e encaminhado à polícia civil agora. Temos algumas informações que já foram repassadas à polícia civil e esperamos que o mais breve possível os autores sejam identificados. O proprietário do guincho ficou indignado com o fato. Os caminhões são as ferramentas de trabalho. João conta que não acreditou quando viu o incêndio e espera que os autores sejam identificados. Vai me atrasar um pouco a minha vida, mas a gente tem fé em Deus que vai dar tudo certo. Rapaz, deu até um problema comigo, não sabia onde eu estava, não sabia o que estava acontecendo. Era verdade mesmo que eu tive a capacidade de fazer um negócio disso comigo. Foi uma maldade mesmo das grandes. Mas fazer o que? Estamos aí de pé e vamos construir as coisas de novo. E essas foram as ocorrências policiais desta segunda-feira.